É um olho no boi e outro no torero, presta atenção, quem tá gostando grita alto aí, presta atenção no olho Boiada do forte fazendeiro Samuel, é um olho no boi e outro no torero, olha só, com as perninhas pra cima Vamos aplaudir, vamos aplaudir que ele merece Quem gostou bate palma, quem gostou bate palma É da cidade de Antas, vem com a família tradicional de toreros Chega por lá Boiada do jeito, vou chamá-lo